Galera, ó, é o seguinte, vamos falar de notícias importantes, aqui no canal é assim, sempre com muita informação, sem enrolação, então já deixa o like pra fortalecer, fechou? Vamos falar nesse vídeo aqui de um rumor que está rolando na internet, vindo de um grande insider aí, que eu sinceramente não duvido dele, que é o Tom Henderson. Tom Henderson, um cara que sempre vaza as coisas, com muita assertividade, tudo que ele fala, irmão, 98, 99% acaba se confirmando uma hora ou outra, e dessa vez ele vem a público aí falando de uma possível, do novo videogame da Sony, PS5 Pro. Será que vai acontecer? Eu já vou passar minha opinião daqui a pouquinho no vídeo, mas a notícia é essa, o PS5 Pro estaria já em desenvolvimento e previsto pra ser lançado já a final do ano que vem. Os rumores, até então, haviam dito que a Sony não estava com essa previsão de lançamento, né, do novo videogame, do PS5 Pro, apenas do Slim, que ainda tem rumores falando que iria ser lançado no final de 2023, daqui a pouco deve ter, de fato, o anúncio do PS5 Slim, como dizem os rumores, e aí pro ano que vem seria lançado o PS5 Pro, né? Então, 2023 PS5 Slim, 2024 PS5 Pro. E aí vem minha opinião, sinceramente, cara, eu acho que é super desnecessário um PS5 Pro, tendo em vista que o PS5 normal, cara, não teve, cara, nem 30, 40% do seu poder de fato explorado. Então, pra que se lançar uma versão ainda melhor de um negócio que não chegou nem no limite, tá longíssimo de chegar no limite, não tem nenhum jogo na geração que a gente fala, cara, esse daqui realmente puxou todo o poder do negócio, do hardware, não tem, cara. Então, pra que você vai lançar um negócio mais forte ainda? Eu acho desnecessário um PS5 Pro, ainda hoje saiu um vídeo aqui no canal pra falar sobre até uma parada meio contraditória da Sony, e que enfatiza ainda mais o fato de eu achar que PS5 Pro é super desnecessário, ainda hoje sai aqui no canal. Enfim, cara, o Tom Henderson aí, como eu falei, veio com essa informação. É questão de tempo da gente esperar. De novo, eu acho sim que possa ser verdade, eu acho que possa sim ter uma versão Pro do PS5 ano que vem, por mais que eu ache também que é super desnecessário. É questão de tempo, vamos aguardar. Agora vamos passar pra uma outra notícia, cara, muito importante, muito empolgante, dá pra se falar. Desenvolvedor de The Last of Us aí, lá da Nord Dog, diz que a empresa já decidiu seu próximo projeto. Eita! Além do multiplayer da franquia da Nord Dog aí, The Last of Us, a empresa já trabalha em algo misterioso, e fica toda aquela questão, o que será que é? Ela não afirmou que é The Last of Us parte 3, ou uma outra saga, ou um projeto totalmente inédito, ela não falou ainda o que é. Mas aí, juntamente dessa notícia, vem também a informação de que ela já está ciente dos pedidos dos fãs aí pra um The Last of Us parte 3. Ainda mais agora que a franquia tá super em alta, The Last of Us da HBO sensacional, quebrando recordes e recordes, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui, mano. Aqui, a primeira temporada do The Last of Us da HBO superou até o House of the Dragon, lá no número de espectadores, realmente foi uma franquia, uma série muito de sucesso, tem vendido muitos jogos também, né? A série vendeu muitos jogos do The Last, então, irmão, a Nord Dog já está ciente dos pedidos do The Last of Us, e junto a essa notícia vem a público que ela já está decidida do novo projeto. É uma questão de tempo, a gente até aguardar um The Last of Us parte 3, minha opinião, acho que é o próximo título da Nord Dog, que sim, ela não vai deixar IP em ato, tá ligado? Deixar IP em espera na geladeira, porque tem que aproveitar a hype, todo mundo querendo, todo mundo falando, então vamos ver no que vai dar, e eu, claro, passo a informação aqui no canal assim que sair, fechou? Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco mais um vídeo. Valeu! E aí